Rapaziada, bora começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez a gente vai gravar, clicar o vlog e mostro pra vocês. E dessa vez com o volante novo, né? O volante totalmente reformado, o volante que eu reformei em casa. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar na descrição aí pra vocês acompanharem de como que eu fiz essa instalação desse volante aqui, ó. A instalação, na verdade, dessa capa, muito brabo. Se liga nas costuras, como que é? Olha isso, rapaziada. Feito totalmente em casa, coisa que às vezes você olha seu volante e pensa que não vai ter jeito, né? Você fala assim, pô, agora eu vou ter que gastar 200, 300 reais pra tá mandando um cara pra tá reformando. Você mesmo consegue fazer na sua casa. Na verdade, o meu volante aqui tava todo buracado. Eu passei fita, inclusive nessa parte aqui tá com fita, na parte de baixo, pra ter o pega aqui. E ficou perfeito, olha isso aqui. Salve, rapaziada. Firmeza Total, sejam todos bem ainda mais um vídeo. Tamo começando aquele vídeo pesado na área, dessa vez com o meu volante novo, né? Pra quem não sabe, pra quem tava acompanhando desde o começo aí faz um tempo, já que eu tô andando com o volante totalmente danificado. Eu tava andando com o volante totalmente bagaçado, com cada cratera gigante. Mas, inclusive, fiz a solução, comprei na Shopee e simplesmente na hora eu falei, pô, eu acho que não vai resolver, não vai ficar tão da hora. Mas, rapaziada, ficou um resultado muito incrível. Esse aqui, ó, ficou muito top mesmo, de verdade. Eu curti demais essas costuras vermelhas, o que vocês acharam? E também, ó, é veludo, né? O Alcântara, né, que fala que vem em alguns casos esportivos. Olha como que fica monstro. Você tá maluco. E vamos dar aquele rolezão de carro vlog agora com esse volantinho monstro. E olha a pegada desse volante como que ficou. Gostei demais e antes que muitos perguntam, mas, Gá, e aí, o que você achou? Você achou que ficou confortável? Você achou que o pega ficou melhor pra dirigir? Ele ficou como se fosse um originalzão. Falar pra vocês que, sim, a pegada ficou como se fosse o original do carro, cara. Não teve nenhuma alteração de tamanho aqui, sabe? Antes eu ficava muito pensando, eu falava assim, putz, eu vou colocar uma capa por cima, né? Vai ficar aquela coisa em cima do volante, assim, e o pega, sabe? Não vai ser um pega da hora, assim. Igual quando você coloca a capa mesmo no volante, né? Que fica aquela alteração bem gigante aqui no volante. A pegada já fica diferente. Não fica da hora. Mas, não, me surpreendi. A pegada realmente fica como se o volante estivesse original. E sem falar no conforto também, né, cara? Porque tem esse espelhinho aqui, sabe? O Alcântara aqui, ele tem uns negocinhos, sabe? Ele te passa um conforto. Então, é bem confortável. O volante mudou totalmente o carro também. Como vocês podem ver aí, ó. Ficou totalmente diferentão. Gostei demais desse resultado. Resultado que tá me encantando pra caramba. E muitos que estavam me pedindo o carro vlog, falando Pô, cara, você não grava mais carro vlog? O que tá acontecendo com você? Cadê os carros vlog, mano? Solta os carros vlog aí pra gente, aí que a gente tá esperando. Então, tá aí. Mais um carro vlog com um volantão diferente. Vocês sabem que eu tô ralando demais. E todos os projetos que a gente traz, a gente dá um rolê. Mostrando pra vocês como que ficou. E também lembrando que eu comprei uma modificação pra fazer aqui no meu carro. Que cê tá maluco. Vai mudar tudo. Cês vão ver. Logo, logo eu vou tá lançando aqui pra vocês. Vou tá mostrando o que que vai ser feito aqui no meu carro. É um projetão... É um projetão bala demais, cara. É um projeto que cês não viram aqui no meu carro ainda. E eu vou pra cima com coragem. E garra. E cê vai ver como que vai ficar esse capô do meu carro. Tô trazendo um projetão brabo aqui na área, rapaziada. Brabo. Vai chamar. Mas é isso. Muitos que tem dúvidas sobre algumas coisas do carro, né? Tô gravando tudo pra vocês. O volantão aqui mudou, cara. Ficou bem esportivão. Eu achei que ficou bem esportivo, sabe? Esse negocinho vermelho aqui. Essa fita vermelha que tem aqui. E a cor dessa aqui, ó. Essa costura vermelha também deixou o volante muito mais esportivo também. Ah, eu gostei demais, hein? Vou falar pra vocês. Aí muitos vão me perguntar. Ah, mas cê compraria de novo, se fosse no caso, uma capa dessa daí pra colocar no seu carro? Se fosse hoje? Sim, compraria. Compraria cinco. Porque cê tá maluco. O negócio muda totalmente por dentro do carro. Fica muito mais confortável. Muito mais elegante. Muito mais luxuoso, na verdade, né? Então eu gostei muito dessa pegada. E... E é isso, mano. Pra quem não viu o vídeo completo, vai tá tudo no meu canal. Eu soltei tudo pra vocês aí. Tá tudo gravado. Né? De como eu fiz. Se é fácil fazer essa costura, se não é. Eu acho que muitos de vocês vão ter dúvida sobre isso. Então vale muito a pena você estar assistindo. Também eu deixei o link também disponibilizado pra quem quer comprar também essa capa aqui pra tá colocando no carro. Eu deixei na descrição também, né? Gostei demais. E falar pra vocês que eu paguei barato nessa capa aqui. Porque se você fosse mandar colocar aqui na minha cidade, o cara ia cobrar uns duzentão aí pra tá fazendo uma capa no volante aí. Uma capa da hora, uma capa do seu jeito, com a escultura vermelha e tudo mais. E aí me deu aquela ideia. Eu falei, meu, eu vou dar uma pesquisada. Porque na Shopee tem muita coisa disso, né? Muita coisa de modificação que às vezes você nem vê. E tem muita modificação que eu fiz no meu carro exclusivo. Diretamente da Shopee, né? Eu falei, velho, eu vou tá comprando as coisas lá. Vou tá escrevendo lá sobre o volante. E achei a capa. Achei a capona braba. Gostei demais. Falei, meu, é isso que eu vou colocar no meu carro. E vai ficar monstro. E não me arrependi. O negócio ficou incrível. Incrível mesmo. Então por isso que eu falo pra vocês. Às vezes vale você dar uma pesquisada, você jogar pros projetos. Porque se todos os projetos que você for fazer no seu carro, Se você for pagar, meu filho do céu, me dá-se no dinheiro, hein? Mas e aí, o que vocês acharam dessa pegada aqui no volante? Vocês acharam que ficou meu esportivão? Eu gostei demais, hein? Falar a verdade pra vocês. Gostei muito. Sem falar a cara que deu dentro do carro também. Então, por isso que eu falo pra vocês. Às vezes vocês não podem ter medo de se jogar pros projetos, sabe? Você tem um sonho, vai lá, cara, rala. E traz esses projetos pro seu carro. Traz esse projeto pra sua vida. Que vai mudar tudo, cara. Às vezes é algo simples. Pode mudar totalmente o carro. Inclusive eu vou mudar mais algumas coisas aqui dentro desse carro. Inclusive no volante aqui. Esse volantão vai vir muito mais brabo. Mano, vocês vão ver o que vai ser feito aqui. Então é muito projeto envolvido. Muito sonho envolvido também. Porque vocês sabem que nada é fácil, né? Mas quando a gente sonha aí e vai pra cima dos projetos, A gente realiza. Então isso que é o... Mano, essa que é a pegada, sabe? Você sonhar e ir pra cima e tá conquistando aí. Entendeu? E se Deus quiser a gente vai chegar muito mais longe que isso. Um dia foi sonho. E hoje em dia tá nas mãos, cara. Isso é louco. É um negócio motivação pra vocês aí, ó. Leva como motivação. E vocês também podem chegar. Se eu cheguei, vocês também podem, cara. Eu vim de família humilde, família simples. Família que não podia me dar um carro. E eu simplesmente corri atrás e realizei, cara. Então por isso que eu falo pra vocês. Qualquer sonho que você estiver aí, vai pra cima. Não desiste. Nada é fácil. Vai ter projeto que você vai fazer que vai dar errado. Mas... Esse é o sentido aí. Vai dar errado, mas depois dá certo. E vem com tudo. Acredita, cara. Acredita e vai pra cima, hein, rapaziada. Você vai estourar no norte, filho. Chamando. Então eu peço pra vocês aí deixando muito like. Vão se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Estamos rumo a 30 mil inscritos. Logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado, rapaziada. Tô ralando também pra conseguir alguns patrocínios de marca. Como pneu, marcas de acessórios também, né. Porque a gente que faz os vídeos trabalha com isso, né, cara. Das modificação. Então uma ajuda também é muito importante também, né, velho. Inclusive divulgar alguma loja que tá começando aí, né, também. Se tiver interesse, só chegar. A gente recebe os produtinhos aí, grava. E solta pra rapaziada aí. Vocês também têm progresso. Então é isso, cara. Vamos levar no outro. Mas vamos que vamos. Mas o carrinho tá bala, velho. Falar pra vocês, tá monstruoso demais. Tô gostando de cada projeto. Foi muito difícil tá chegando até aqui, não foi fácil. Mas humildade sempre. A gente vai conquistando aí, rapaziada. E vamos embora. Mas que ficou bala. Ficou, hein. Fala aí. É, logo, logo eu vou gravar com uma posição de carro vlog no banco, né, aquela posição das antigas. Que eu acho que vocês também curtem pra caramba, né. Já tá voltando com essa posição aí. E é isso. Vamos que vamos. Não pode parar nunca. É sonho, né. E se embora. Tá berrando também, hein. Ó. Cê é louco. Chama, fio. O bagulho tá brabo demais. Deixa muito like, se inscreva aí. E solta pra rapaziada. Chega aí, mano. Você conhece alguém que tem um polo e tudo mais. Fala aí que a gente tem um polo modificadão. Polo diferentão. O único no Brasil desse jeito. E chama a rapaziada aí pra tá gravando. Chama a rapaziada pra tá vendo esse projeto. Também. Partilha pra familiares também. E é isso mesmo. Vamos que vamos. Felicidade sempre. Então, é isso aí. Vamos ficando com o vídeo, rapaziada. Obrigado por tudo. Pra quem tinha dúvida se o volante é confortável, se não é. Como que é a pegada, tudo mais. Então tá aí. Pegada super mega top. Volantinho super mega confortável. Muito top. De verdade. Então vale muito a pena você estar aí. Vendo aí. Essa capa aí. Jogando pro carro. Fechou, rapaziada? Então é isso. Tamo junto. Obrigado por tudo. E fui, man. No. E, eu tô. Transcrição e Legendas Pedro Negri